Acho que o mundo académico português vive numa bolha há dezenas de anos e ainda não saiu de lá. Nós o que notamos com os jornalistas que vão chegando, os miúdos que vão chegando às redações, é que eles saem em preparação brutal. O problema nem sequer não é tanto eles chegarem aos jornais e não saberem fazer notícias, porque as notícias... aprende-se a fazer uma notícia, não é? O que me preocupa muito mais é que as pessoas saem da faculdade sem cultura, saem da faculdade sem pensamento, saem da faculdade sem bases culturais, sem bases históricas e saem da faculdade de escrever mal. O que me... eu apanhei muitos choques ao longo da vida com miúdos que fizeram cursos, licenciaturas e depois mestrados e chegavam às redações e não sabiam escrever 100 euros, por exemplo. É impossível isto acontecer, não é? Isto quer dizer alguma coisa, tem que querer dizer alguma coisa sobre o nosso mercado universitário, sobre o nosso sistema educativo, não é só sobre o mercado universitário, sobre o nosso sistema educativo. A verdade é que as pessoas, na sua maioria, chegam altamente impreparadas ao mercado de trabalho. Uma vez mais, nós podemos ensiná-las a escrever notícias, mas não é numa redação, nós vamos ensinar alguém para quem foi o primeiro rei da história de Portugal. Quer dizer, eu costumava fazer um exercício com as pessoas que entrevistava, eu sempre gostei de acolher estagiários. E em todas as relações por onde passei, eu tive um bocadinho esse papel, assumi sempre um bocadinho esse papel. As minhas secções sempre foram secções de formação de jornalistas que depois transitavam para outras secções ou ficavam lá. E quando eu fazia entrevistas aos candidatos a estagiários, eles ficavam muito surpreendidos, porque eu nunca lhes fazia nenhuma pergunta sobre jornalismo, sobre notícias. falava com eles, falava com eles sobre quais eram os seus gostos, quais eram os seus interesses, qual tinha sido o último filme que viram, qual foi o último livro que leram. Porquê? Porque isso para mim é muito mais importante. É muito mais importante eu ter uma pessoa que tem consistência cultural, consistência do ponto de vista do pensamento. que depois eu possa formatar como um técnico das notícias, sim, mas eu preciso de alguém que saiba ir além das notícias, que saiba pensar o mundo, porque só conhecendo o mundo, conhecendo as ideias, conhecendo os livros, é que nós depois podemos trabalhar criativamente em cima disso e produzir boas ideias.